A estrela trouxe o céu pra nos orientar Chegou a nossa salvação Na gruta de Belém, no meu coração Deus, menino, vai nascer Enfeites coloridos, luzes de Natal Refletem o amor de Deus E Deus, o Filho único pra nos salvar Menino Jesus Patentinos, noite feliz No meu coração hoje é Natal Patentinos, noite feliz No meu coração hoje é Natal A estrela trouxe o céu pra nos orientar Chegou a nossa salvação Na gruta de Belém, no meu coração Deus, menino, vai nascer Enfeites coloridos, luzes de Natal Refletem o amor de Deus E Deus, o Filho único pra nos salvar E Deus, menino, vai nascer Patentinos, noite feliz No meu coração hoje é Natal Patentinos, noite feliz No meu coração hoje é Natal Feliz Natal Feliz Natal Patentinos, noite feliz No meu coração hoje é Natal Feliz Natal A estrela trouxe o céu pra nos orientar A estrela trouxe o céu pra nos orientar Eu saí aqui, foi mal Perdi o último aqui Sei do lá que eu não sei Vai lá Vai nascer Enseites coloridos, feitos De novo Um, dois Enfeites É, eu tô muito caricatura Tá bom Tá O meu coração hoje é Natal É, eu tô muito caricatura 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 É, eu tô caricatura